A polícia procura dois homens responsáveis pelo crime de tentativa de homicídio no Vale do Jequitonha. Segundo as informações, a ação criminosa foi registrada dentro de uma casa. Foi em Araçuaí, né, Fantoni? Exatamente, Nibamedes. O fato foi registrado na rua Prefeito Cantídio Amaral, no bairro Canoeiros, onde, segundo informações de familiares, a vítima estava na porta de casa quando percebeu que duas pessoas de uma motocicleta se aproximaram e uma dessas pessoas efetuou vários disparos de arma de fogo. A vítima, ao perceber que seria atingida, correu para dentro de casa, mas mesmo assim foi atingida. Populares, com medo da situação, dos disparos serem de natureza grave, socorreram a vítima até o hospital da cidade, mas a polícia militar, quando chegou ao local, percebeu várias marcas de tiro no portão, nas paredes. Ou seja, quem atirou, Nibamedes, não teve muito critério para efetuar os disparos. Atirou, como a gente fala, atirou a revelia. E aí, agora, a polícia quer saber quem são essas duas pessoas. Já há uma suspeita, mas, evidentemente, vai precisar o Curió também cantar, diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para identificar essas duas pessoas que podem estar envolvidas numa outra situação semelhante que aconteceu recentemente em Araçuaí. São também possibilidades, mas, evidentemente, tem que o Curió cantar para ajudar a polícia a identificar quem são essas pessoas e por que atiraram contra essa vítima que está internada, sem risco de morrer, no hospital em Araçuaí, nesse final de semana, Nibamedes. É, obrigado, viu, Fão Antônio. É, você está fechando aqui um ciclo de que tanto de homicídio tentado, né, que aconteceu, e um que evoluiu para homicídio consumado, né, no caso da agressão com pedra, né. É.